E aí, família, tudo bom com vocês? Bom, antes de eu começar a gravação aqui, eu quero informar que o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xbet, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo. Patrocina nada mais, nada menos do que o Barcelona e outros times de futebol. A plataforma é bem simples de você navegar, você entra lá bem intuitivo. E você é novo na 1xbet, tem bônus de até 300 dólares. E se você usar o nosso cupom Zoeira1x, como vai passar aí na tela, você dobra a sua primeira aposta. É isso mesmo. Exemplo, apostou 50, vai virar 100. Então não perca tempo, conheça lá, não é só futebol não, tem milhares de outros esportes, tem cassino para você se divertir. E se você entende um pouquinho de futebol, já vou deixar aqui alguns jogos deste sábado, para quem sabe você já não fazer um dinheirinho nesse final de semana, e a 1xbet já paga o seu dinheiro via Pix rápido e seguro. Neste sábado tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, PSG e Cremontes Ford, América Mineiro versus o Corinthians, Santos e Internacional. Então não perca tempo, vá lá na 1xbet. Agora sim, vamos dar uma olhada na matéria e depois eu volto para conversar com vocês. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Botafogo, líder do Brasileirão, reencontra hoje o Atlético Paranaense, dessa vez lá em Curitiba. Líder do Brasileiro com folga. Primeiro colocado no Grupo A da Copa Sul-Americana. Hoje é fácil identificar que o Botafogo está num momento positivo. Mas em novembro do ano passado, no fim do Brasileiro, já tinha quem enxergasse que o time estava no caminho certo. O Botafogo estava numa dificuldade enorme e o Luiz Castro foi ajeitando e ajeitou o time do Botafogo. Esse time do Botafogo para o ano que vem não vai ser muito chato de ganhar deles, vai ser horrível. A profecia do Filipão, que era o técnico do Atlético Paranaense naquela época, tem se mostrado certeira. Desde o fim do Campeonato Carioca, o Botafogo somou 12 vitórias em 15 jogos. Ganhou de times como São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense. Resultado de um trabalho que começou tem-tem. Nós começámos um processo há um ano atrás de alteração do elenco e criar um elenco mais competitivo, um elenco que ganhasse mais vezes. A eliminação na Copa do Brasil na quarta-feira foi um tropeço nessa caminhada recente. Mas a equipe teve uma boa atuação na vitória por 1 a 0 e só caiu nos pênaltis para o mesmo adversário de logo mais. Hoje, fora de casa, o Botafogo vai enfrentar o Atlético Paranaense pela terceira vez no ano. E para essa partida, o técnico Luiz Castro não vai poder contar com o capitão Marçal, que está suspenso. Com uma lesão no joelho, ele também está fora do jogo contra a LDU pela Sul-Americana na terça-feira. Já o goleiro Gatito Fernandes voltou a ser relacionado pela primeira vez desde que machucou o ombro, em novembro do ano passado. Outra novidade é o lateral Rafael, também recuperado de lesão. Hoje, Luiz Castro pode mudar o time titular por questões físicas. A escalação provável tem Lucas Perri, Di Plácido, Adrielson, Cuesta e Hugo, Marlon Freitas, Tietê e Lucas Fernandes, Gustavo Sauer ou Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luiz Henrique ou Vitor Sá. Em Curitiba, o Botafogo tem a chance de mostrar mais uma vez que está indo na direção certa. Bom, família, está aí. O Atlético Paranaense é o Botafogo líder do campeonato em campo. E podemos ser mais líder do que nunca vencendo o Atlético Paranaense hoje. Se a gente for seguir o que o Luiz Castro vem fazendo, provavelmente vai de Sauer e deve ir de Luiz Henrique, já que o Vitor Sá e Júnior Santos foram titular contra o Atlético mesmo na quarta-feira passada. Então, se ele for seguir essas mudanças que ele sempre tem feito, já foi obrigado a tirar o Marçal, colocar o Hugo ali. Então, eu acho que ele pode ser que ele faça isso. Eu ainda preferia ir de Júnior Santos e Vitor Sá, mas é aquilo, né? Tem que fazer a rodagem do elenco para poder se manter forte nas competições que está disputando agora. O Botafogo disputa duas competições e para se manter forte, realmente tem que fazer esse rodízio aí de elenco. Bom, aqueles palpites lá do grupo GE colocaram o Botafogo dessa vez não como favorito. Dessa vez o favorito foi o Atlético Paranaense, com 5 votos, 1 colocou empate e 2 colocaram o Botafogo como favorito a esse jogo de hoje. Tá bom, não tem problema não. O importante é 1x0 hoje basta. Quarta-feira não bastou, né? Quarta-feira que passou e levou para os pênaltis. Mas hoje 1x0 basta e a gente vai ser mais líder do que nunca. Por mais que talvez o Palmeiras tenha tudo para vencer o Coritiba, joga em casa o Palmeiras, mas de repente o terceiro colocado não vença, o quarto, o quinto colocado não vença. E o Botafogo ali já abre pontos aí do segundo, terceiro, quarto, se manter na liderança e vamos secar o Palmeiras. Para isso o Botafogo precisa fazer o seu papel, jogando em casa ou fora, é o líder do grupo. Se quiser manter aí essa liderança, precisa vencer o Atlético hoje, que deve ir bastante desfalcado também para esse jogo de hoje. E hoje também eu vi aí, galera, uma lista dos times, né, uma das maiores dívidas aí do Brasil. E o Botafogo se encontra na terceira colocação aí, atrás apenas do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro beirando quase 2 bilhões. O Botafogo ainda tem 1 bilhão de dívida e já tem uma diferença aí grande para o Fluminense, que tem 678 milhões. Eu fico pensando que seria do Botafogo se não tivesse a Safra. Provavelmente o Botafogo ficaria ali em primeiro lugar. Eu não duvido não. O Atlético chegou a sair devido às obras, né, estágio novo, essas coisas, a dívida foi muito lá para cima. Mas se não fosse a Safra, o Botafogo poderia estar em uma situação bem pior. Mas eu acredito que daqui a um, não, mais uns dois, três anos, o Botafogo já vai estar bem melhor nessa classificação aí. Talvez no lugar onde está o Fluminense hoje. Bom, galera, gostaria de agradecer a vocês também. Se você ficou até o final, eu vou agradecer a vocês, tá? 20 mil inscritos. O Zueira bateu 20 mil inscritos hoje de manhã. Muito obrigado a todos vocês. Eu tenho uns abraços para mandar. Eu não consegui separar a galera que era para mandar um abraço. Então, para o próximo vídeo, hoje, se Deus quiser, depois do jogo, eu espero voltar aqui para falar da vitória do Botafogo. Mais lida do que nunca. E eu tento trazer ainda hoje a galera que pediu um abraço aí para o Zueira. Eu não consegui mandar até agora, tá? E obrigado mesmo, de coração. Se não fossem vocês, eu não teria esse ânimo de estar sempre aqui trazendo conteúdo para vocês, tá? Muito obrigado. Por hoje é só. Eu espero voltar. Por hoje é só, não. Então, calma, calma, Zueira. Eu espero voltar e ir lá para 8 horas da noite, comemorando mais uma vitória do Botafogo. Mais líder do que nunca, se Deus quiser e Deus quer, tá? Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. 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 Obrigado.